Olá, chamo-me Paulo Gonçalves e hoje vamos dar início às aulas Forex. Eu sou trader e programador MQL4 e MQL5, eu vivo de Forex e hoje vamos começar a dar as aulas do que eu penso que será bom para que vocês se tornem um bom trader. Para aquelas pessoas que estão a começar, será bom? Para aqueles que não entendem nada de Forex, também será ótimo, porque eu vou começar a dar as aulas desde o início, desde o básico e para aquelas pessoas que já estão um pouco avançadas também irão mais à frente, com certeza, ver as minhas estratégias e também aprender algo diferente daquilo que trabalho. Bom, então vamos dar início para aqueles que estão iniciando, e eu vou começar desde o início, desde o mais básico. Vocês em primeiro lugar têm que procurar uma corretora e instalar a plataforma, cadastram-se para uma corretora, instalam a vossa plataforma e depois de instalarem a vossa plataforma, vocês vão abri-la ou ela já abre automaticamente. Depois de vocês abrirem a plataforma, vocês vão reparar que a plataforma, em quase todos os casos ela vem em inglês. Ok? Se vocês quiserem pôr-la na vossa língua, ou na nossa língua português, vocês fazem exibir, ok? Linguagens e depois fazem português. Depois de vocês colocarem português, a única coisa que vocês têm que fazer é reiniciar a vossa plataforma, desligar a plataforma e tornar-a legal, ok? Também que já vai aparecer tudo traduzido para português. Vamos começar, em primeiramente, sempre pelo mais básico, vocês vão aprender a trabalhar com a plataforma. Em primeiro lugar, vocês vão fazer o que com esta plataforma? Em primeiro lugar, vocês vão comprar e vender pares de moeda e comiditas, índices e comiditas, ok? Onde tem tudo em algumas plataformas. Algumas plataformas só usam mesmo os pares de moedas, ok? Como é que nós começamos pelo início? Nós vamos começar o seguinte. Primeiro vou-vos explicar o que é um PIP. Ou seja, o mercado trabalha por PIPs ou por pontos, ok? Então, quando vocês ouvirem falar em PIPs, há muita gente que vou falar em PIPs, mas não me diferenciei o que é um PIP. Um PIP é sempre a última casa decimal, ok? Que vocês veem no vosso par de moeda, ok? Temos aqui, isto aqui chama-se um PIP, ok? Se vocês forem comprar, isto aqui chama-se um PIP, sempre a vossa última casa decimal. As corretoras levam sempre um SPREAD e o SPREAD é a diferença da venda para a compra em PIPs, ok? Neste caso aqui, nós temos uma diferença de 3 PIPs, ok? Como vocês estão a reparar, 5 para 8, 3 PIPs, ok? Quando vocês abrem uma operação, vocês entram sempre, e todo o mundo que opera Forex, entra sempre a perder. Ou seja, quando nós entramos no mercado, entramos sempre, sempre a perder. Ok? E o que é que nós vamos perder? O SPREAD que a corretora impõe. Há corretoras que têm mais, há outras que têm menos. Então, vocês vão, quando abrem uma operação de venda ou compra, ok? Vocês vão ter, automaticamente, um SPREAD. Neste caso aqui, nós temos 3 PIPs, ok? Podemos ter outros PIPs em outros pares de moedas e vocês vão vendo depois quais são ou quantos PIPs são, não é? Eu não aconselho vocês a trabalharem em pares de moedas que ultrapassem os 4 PIPs, ok? Em contas clássicas, numa conta ICN, quanto menos PIPs tiver, melhor, ok? 0,5, 0,4, que nem é meio PIP, até um PIP até se trabalha, ok? E então, o que é que acontece aqui? Nós vamos abrir uma venda só para ver quanto é que é o SPREAD, ou quanto é que nós iríamos pagar de comissão, de SPREAD, desculpa. São 30 dólares, ou seja, eu abri a minha operação e já começo a perder, automaticamente, 30 dólares. Comissão. Não existe comissão numa conta clássica, ou seja, nenhuma corretora cobra comissão numa conta clássica, ok? Só vai-vos cobrar comissão numa conta SN ou STP, que eu a seguir irei explicar conforme o curso for avançando. A gente vai trabalhar também com conta SN, com conta STP e com conta clássica, que é esta, neste preciso momento. Para instalar é exatamente igual. Depois vocês abriram uma conta clássica também para instalar na plataforma, ou podem usar a mesma plataforma com as três contas. Então, o que é que acontece? Abrimos a operação, tivemos logo um prejuízo de 30 dólares. Depois, sempre, todos os dias, às zero horas, do relógio da plataforma, que é aqui, do vosso lado esquerdo em cima, passando o mouse, será debilitado, então, a comissão. Há pares de moedas, ok? No caso, o euro e o alto, se não tem um erro, quando vocês compram, a comissão é positiva, ok? Quando vocês vendem, é negativa, no resto dos pares, parece-me, se não tem um erro. Então, o que é que acontece aqui? Entramos no mercado a perder, ok? Permanência, desculpem, comissão, eu falei em comissão, mas vocês não vão me ver. Não vão pagar absolutamente comissão nenhuma numa conta clássica, desculpem, vocês vão pagar a permanência. Permanência é quando chega aqui a zero horas, ok? Assim é que está correto. Quando chega a zero horas da plataforma, automaticamente, vocês vão ver aqui, que na permanência vai-vos aparecer um preço X, ok? Neste caso, fui aberto, abri uma operação de venda, ok? E, se vocês repararem, entrei com 30 dólares negativo, já vem 50 dólares, ok? Isso é só para vocês terem a noção do que é o PIP ou o PIP, do que é o SPREAD, ok? E como é que o mercado trabalha. Uma conta clássica, se vocês repararem aqui, trabalha com 4 dígitos, ok? A seguir à primeira casa decimal, são 4 dígitos, ok? Uma conta SIN e STP trabalha com 5 dígitos, ou seja, vocês que imaginem ter aqui mais um dígito, ok? É considerado um PIP da mesma, ok? Então, quando passa 10 PIPs, não é? 10 casas decimais numa conta SIN, passa uma casa decimal numa conta clássica, ok? Depois de passar as 10 casas decimais numa conta SIN, então passa aqui uma casa na conta clássica. Continuando, isso é para vocês terem a ideia de como é que funciona o PIP numa conta clássica e numa conta SIN, ok? Continuando, a primeira coisa que eu vos aconselho a fazer sempre é colocar o gráfico mais rápido, para que vocês tenham um melhor desempenho da vossa plataforma, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Uma coisa muito simples, que é clicar com o mouse do lado direito, ok? Fazer propriedades e abrir-vos uma janelinha e vocês vão fazer o seguinte. Na barra inferior, vocês vão colocar a cor red, vermelho. Na vela ascendente, vocês vão colocar a cor line, que é esta aqui. E na vela descendente, vocês vão tornar a colocar a cor vermelho ou red. Depois, vocês vão fazer aqui um disco comum, ok? E vão fazer mostrar grado, retirar. Ou seja, vocês não precisam desta grado absolutamente para nada. E depois vocês vão ver mais à frente que esta grado aqui não influencia a quem é o paraforex sem nada, ok? Depois vão dar ok. Depois, o que é que vocês irão fazer para guardarem isto? Que já vou passar a explicar depois também. Vocês vão ver aqui esta situação onde diz aqui velas, ok? E clicar onde diz velas, ok? E vão ver aqui o zoom aumentar, ok? Até ao máximo que vocês puderem. Ok? Depois vocês vêm aqui onde diz troca de gráfico e vão clicar uma vez, ok? Automaticamente vocês já estão a ver o gráfico aqui. E vocês vão guardar, ok? Esta situação para tudo o que vocês vão fazer. Ou seja, para todos os gráficos que vocês vão utilizar, vocês vão ter que pôr as cores primárias. Então, como é que vocês vão fazer esta situação? Muito simples. Clicar com o lado direito. Ver aqui onde está escrito template. Salvar ou salva template. E automaticamente vocês vão gravar aqui, ok? As cores primárias. Vocês vão escrever aqui cores primárias, ok? E vão fazer guardar. Aqui está-me a dizer isso porque eu já tinha guardado. Ou seja, já tinha aqui as cores primárias. E automaticamente temos aqui o nosso gráfico com as cores primárias. Vamos começar a explicar para que é que servem estas nossas barrinhas aqui. Ok? Vocês têm a primeira barra, ok? Que vocês clicam aqui isto ao mouse. Ou seja, para vocês trabalharem com o mouse em todo o lado. E depois nós temos aqui esta situação da cruz. Que serve para quê? Serve para que nós ponhamos em cima do gráfico, ok? Ou em cima do indicador, que depois leva aqui para o baixo. E ver... E nos indicar quantos pipos é que tem. E ver a direção da vela. Ver a hora também da vela cá em baixo. Se vocês repararem, ele marca aqui a data e a hora. Ok? E ver também quantos pipos, por exemplo, o mercado desceu aqui. E nós vimos aqui, clicamos no mouse, puxamos cá para baixo. E automaticamente, no meio, vocês estão a ver quantos pipos é que o mercado desceu. Ou seja, temos aí 52 pipos. A última coisa é aonde que o mercado foi. Ok? Aonde que o mercado chegou nesta hora. Ok? Muito simples. Depois nós temos aqui as linhas verticais. Ok? Também serve para nos guiar... Para nos guiar... E vou pôr isto em branco, que será mais fácil para vocês verem. Também serve para nos guiar... Na hora e data desta vela. Ok? E serve também para nós fazermos análises que vamos aprender mais à frente. Ok? Para nos orientarmos nas nossas análises e nos dias. Ok? Depois nós temos a linha horizontal também, que serve para que nós nos guiemos. Ok? São linhas que nós vamos nos guiar depois. Também quando fizermos uma análise. Ok? E é fácil de colocar em cima do gráfico. Temos também as linhas na diagonal. Ou seja, também para nos guiarmos. Quando nós fazermos ou pudermos fazer uma análise, nós vamos nos guiar por estas linhas. Ok? Eu, por exemplo, agora, no gráfico de uma hora, como vocês vão ver aqui, o nosso amigo Eero deu o sinal de alta porque ultrapassou-me, por exemplo, uma linha, um suporte na diagonal. Ok? No gráfico de uma hora. Isto é só para vos dizer que eu pus aqui e já sei mais ou menos para que lado vai ao mercado. Ok? Então, o que é que acontece? Esta linha serve para fazer isso. Mais à frente eu irei explicar o que é um suporte e uma resistência. Não é? Tanto esta linha na diagonal como a horizontal serve para estas situações. E depois nós temos também aqui o nosso canal. Ok? Que também vai servir para que nós possamos nos guiar e fazer algumas análises que vocês vão aprender mais à frente. Ok? Depois temos aqui a retração de Firbonacci. Onde nós também iremos aprender como iremos traçar o Firbonacci. Ok? Mais à frente vocês vão aprender isso. Hoje convém vocês só saberem o que é e para que serve. O Firbonacci serve para nós analisarmos o mercado e termos uma ideia até onde o mercado pode ir ou não. Depois nós temos aqui o texto A. O que podemos colocar no gráfico também podemos escrever o que nós quisermos. Ok? Aqui posso escrever vídeo-aula. E no gráfico vai aparecer vídeo-aula. Isto é muito interessante porque quando nós estamos a fazer uma estratégia e temos algo, podemos escrever e fazer um template para não nos esquecermos daquela estratégia. Ok? Que nós fizemos e analisamos. Neste caso aqui, como vocês estão a ver, apareceu vídeo-aula. Podia pôr outra coisa qualquer. O texto é exatamente igual. Não tenho grande deficiência do... Do... Da letra A. É um texto do mesmo. Portanto, nós... Aqui até podemos ter mais algumas opções. Se eu vou-me pôr a explicar as suas opções agora, vou demorar muito tempo no vídeo. E mais à frente, certeza absoluta que irei explicar-vos como funciona. Mas, essencialmente, é exatamente, praticamente a mesma coisa. E depois nós temos aqui vários símbolos que nós também podemos pôr no gráfico. Para nos sinalizar o que nós entendemos ou o que nós podemos entender como uma coisa importante para nós naquele local, naquele ponto. Ok? Nós vamos lá sinalizar aquele ponto para que podemos trabalhar. Ok? Depois, nós aqui temos uma barrinha com os tempos. Ok? Os tempos do gráfico. Ou seja, o gráfico trabalha com vários tempos. Há corretoras que têm tempos diferentes. Há corretoras que têm M1, M3, M5, M9, M10, M15. Esta corretora aqui tem só M1, M1, M5, M30, H1, H4, D1, gráfico semanal e gráfico mensal. Depois nós vemos o que é que temos mais. Depois nós temos aqui a situação do gráfico. Temos o gráfico de barras. Ok? Onde vocês também podem trabalhar e depois vocês vão aprender que as barras também falam conosco e ajudam-nos a operar. Ou seja, há análises que são feitas nos gráficos de barras e outras análises. Os gráficos de velas, que é aqui velas. Ok? Temos que fazer a análise no gráfico de velas também. E depois temos aqui o que eu chamo o gráfico de linhas, que é o menos. O que nos dá menos. Ou que é do menos importância. Porque praticamente a mim não me diz absolutamente nada. Nem eu penso que é o menos usual entre todos os traders e aquelas pessoas que operam o Forex. Depois nós temos o zoom. Podemos diminuir e aumentar o nosso gráfico. Ok? E temos também esta situação que é a autorrolagem. Ou seja, se vocês colocarem a autorrolagem e forem puxando o gráfico para trás. Ok? Isto vem para trás e para a frente. Ele automaticamente irá sozinho. Para a frente também, aqui se vocês prepararem, troca de gráfico. Ou seja, vocês imaginem que tem aqui a autorrolagem e puxaram para trás. Ok? E querem ir para a frente. Clicam aqui, troca de gráfico. Ele automaticamente expõe o gráfico à frente. Nós podemos dizer, aqui temos, para inserir os indicadores. Podemos inserir os indicadores através desta situação aqui. Ok? E também podemos inserir os indicadores através desta parte aqui inscrita. Inserir indicadores. Ok? Depois aqui, nós temos também a situação que podemos clicar aqui e optar e dizer assim, olha, eu quero o gráfico de 30 minutos e automaticamente temos 30 minutos. E temos aqui também essa opção. Ok? Aqui, por exemplo, eu há pouco fiz salvar o template em cima do gráfico, mas vocês também têm aqui essa opção. E é a opção de carregar o template também. Se eu vier aqui e clicar carregar o template, automaticamente abriria a mesma opção que eu fiz há pouco em cima do gráfico. Foi clicar com o mouse do lado direito, template, ok? E carregar o template ou salvar o template. Depois, nós temos aqui as situações que vocês também podem colocar os gráficos aqui e escolher. Temos depois aqui a situação onde nós podemos salvar o nosso perfil que nós temos. Ok? Também podemos ver o perfil anterior e podemos pôr o próximo perfil. Vocês mais à frente irão aprender essa situação. Ok? Depois nós temos aqui as cotações. Ou seja, se vocês repararem, as cotações aqui do mercado, vocês não querem. Se não quiserem vê-las, clicam e desaparecem. Se quiserem vê-las, clicam e aparecem. Nas cotações, é importante vocês fazerem assim por uma coisa. Clicar com o lado direito em cima das cotações e fazer mostrar tudo. Ok? Imaginem que vocês trabalham com quatro gráficos. E vamos dar aqui um exemplo muito rapidamente. Era o SD. Já está. GBP. Ok? O SD. O SDGP. O SD Shift. E eu só quero ver estes quatro gráficos aqui, que o resto não me interessa. Ok? Eu venho aqui e digo ocultar tudo. E automaticamente fica só o que me interessa. Não quero saber do resto. Só tenho aqui exatamente o que me interessa para eu trabalhar. Depois nós temos... A janela de dados, desculpem. Ok? Aqui na janela de dados vai-vos aparecer os dados que depois, nesta situação, o mercado está a trabalhar. Por exemplo, no era o SD, ok? Vocês têm aqui o time. Ok? Open. Open. Ou seja, eu depois vou-vos explicar o que é a vela em concreto. Isto aqui tem a ver com as velas. A abertura, a máxima, a mínima e o fecho. E eu depois irei explicar isso concretamente como é que funciona para que vocês entendam bem. Mas esta situação aqui vos diz exatamente o que é que... Se vocês pararem onde eu passo o mouse, ok? A janela de dados vai-me dando o que eu quero saber. Ok? Nós depois temos aqui o navegador. No navegador, que é esta parte aqui, navegador. No navegador também vocês podem ver várias situações. Uma delas é a vossa conta, ok? Com o vosso nome. Vocês aqui também podem introduzir os indicadores. Ok? Podem introduzir também os robôs, ok? E podem introduzir também os vossos indicadores personalizados. Ou seja, há indicadores e indicadores personalizados podem ser personalizados por vocês ou podem ser personalizados por outras pessoas que vos passem esses indicadores. Depois nós temos os scriptos, ok? Vocês depois vão ver o que é script quando for à aula dedicada a essa situação. Nós depois temos também o terminal. O que é o terminal? O terminal é esta parte daqui de baixo onde vocês vão ter as vossas operações e tudo o que elas dizem respeito. O número da ordem, o horário de abertura, ok? Que tipo de ordem foi, o volume desta ordem, o símbolo, o preço, aqui o vosso stop loss, ok? Depois à frente eu irei explicar bem o que é o stop loss. O vosso take profit, também irei explicar à frente. O preço que o mercado está neste preciso momento, ok? A comissão, neste caso, numa conta clássica não existe. A permanência existe, ok? Isto aqui é o lucro. Ou menos, ou mais. Ou seja, aqui diz lucro, mas vocês podem ter perda. Portanto, é lucro como perda, ok? Se vocês clicarem e não quiserem também ver, clicam, desaparece automaticamente. Tudo aqui vocês ficam só com o gráfico, por exemplo. Ok? Se vocês só quiserem o gráfico, por exemplo, e o terminal, também podem colocar só o gráfico e o terminal. Ok? E por aí adiante. Depois vocês têm aqui o examinador de estratégias. Para que é que serve? Serve para vocês examinarem as vossas estratégias e também examinarem, por exemplo, fazer análises, ok? E examinarem, por exemplo, os robôs que são vossos passados. Para ver se conseguem ter um bom facto de lucro ou não. Ok? Aqui vocês também podem abrir uma ordem. Ok? E já que estamos a falar de uma ordem, vocês podem vir aqui e fazer nova ordem e abrir a ordem. Vocês também podem abrir a ordem em cima do gráfico. Ok? Porque dá para fazer essa situação em cima do gráfico e abrir nova ordem. O gráfico hoje em dia traz uma situação que pode ser perigosa ou não. Que é esta aqui. On Click Trending. Ou que seja, vocês colocam aqui no gráfico e automaticamente põem aqui o volume. Ok? E automaticamente vocês só dão um clique em um dos lados para fazerem uma compra ou uma venda. Ok? Se eu vier aqui e fizer um clique, vocês verem, automaticamente abrigo-me aqui a compra. Ok? Muito simples. Vocês também podem abrir, e é o que costumo fazer, uma venda. Dando o quê? Vindo aqui, escolhendo o par que querem e dando dois cliques em cima, automaticamente eu abrigo-me a situação que eu quero. E vou fechar ou abrir, desculpem, fechar ou comprar. Estou sempre timoso. Comprar ou vender um par de moedas. Não fechar nada. Nós aqui depois temos um meta-editor. Isto serve para vocês editarem as vossas estratégias. Para quem possa vir a ter conhecimento de MQL4 ou MQL5. Onde vocês podem fazer scripts, fazer indicadores, fazer robôs, etc. Depois nós temos, ativar experts, ativar os robôs. Se nós clicarmos aqui, os robôs que nós tivermos vão ficar ativos. Se nós não clicarmos, ficam na mesma. Ou seja, não vão fazer absolutamente nada. E então, está explicado esta situação aqui da plataforma. Espero que vocês pratiquem, para que vocês consigam entender bem o que eu vos quero dizer. Quero que vocês também tenham atenção a uma coisa. Antes da segunda aula, o que é bom, o que eu gostaria que vocês fizessem é o que é Forex. Vocês viessem aqui a enciclopédia, porque não vou estar a explicar exatamente tudo. Senão as aulas ficam muito pesadas. Então, vocês poderão ver aqui e ver o que é Forex. E é bom para que vocês consigam diferenciar o que é Forex. Depois nós temos aqui o arquivo, onde tem várias funções. Conforme eu for andando com a aula, vou-vos explicando cada ponto que a gente for precisando. E vou-vos explicando cada ponto desses. O mais essencial, já expliquei aqui. Então, depois nós vamos, conforme formos necessitando de alguns pontos aqui, eu vou-vos explicando para que é que eles servem. Depois, uma coisa fácil também é retirar tudo o que nós temos em cima do gráfico. Vocês dão sempre dois cliques em cima da linha, clicam com o lado direito do mouse e fazem. remover sempre em cima da linha. E aqui temos, tenho que pôr o mais canto para ver o que estou a fazer. Ok? E aqui vamos sempre remover o que nós colocamos em cima do nosso gráfico. Ok? Buscamos com o gráfico completamente limpo. Vamos retirar esta parte também. Só bastamos clicar aqui. E clicar com o lado direito. Se clicarmos mais uma vez, ele desaparece. A operação. Ou o símbolo de abrir a operação rápida. Ou rapidamente. Ok? A aula hoje vai ficar por aqui. Isto é a primeira aula. Para não ficar as aulas muito pesadas no YouTube. A aula seguinte será posta muito em breve. Ok? Onde nós vamos dar continuidade, então, ao curso. Ok? Não se esqueçam que isto é um curso básico. Começa com aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada de Forex. Ok? Até aquelas que entendem muito de Forex. Espero que vocês tenham gostado. O que eu vos peço é que vocês cliquem no canal. E podem pôr sempre um comentário. Ok? Gosto. E podem fazer, aderirem ao canal. Ok? Porque isso é uma coisa essencial para quem está a explicar e a dar aulas. Saber se as pessoas estão interessadas ou não. Ok? Um bem-haja e até a próxima aula. Um bem-haja e até a próxima aula.